Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa temporada de balanços. Eu estou aqui com o Eduardo Nishio, que é analista do setor financeiro. Hoje, no final do dia, hoje é dia 30 de julho. No final do dia, duas empresas importantes do setor vão divulgar resultados, que é a Cielo de Cartão de Crédito e o Banco Itaú. E o Nishio já fez toda uma pesquisa e tem a expectativa dele para esses números. Nishio, eu queria começar com a Cielo. O que você está achando que vai vir dos números e fala um pouquinho sobre a empresa também para o futuro? Tá, a gente espera um tri muito fraco para a Cielo, com uma queda de lucro de algo em torno de 9% ano a ano, para 904 milhões o lucro reportado. O ajustado também cai na mesma proporção, a gente faz alguns ajustes, mas os dois lucros caindo ano a ano e tri a tri, acho que vai ser um resultado muito fraco, pressionados pela competição. E regulatório, regulatório é aumento de imposto, enfim, tem uma série de coisas que o regulador quer, aumentar a competição e o trimestre já vem carregado com isso. E você acha então que esses fatores que vão pesar, ou que pesaram no segundo trimestre, são permanentes? São permanentes nesse ano, a gente espera uma queda de 5% no lucro anual da Cielo. É uma empresa que rodava aí com uns 20% de crescimento de lucro ano a ano por vários anos, o ano passado ela já não cresceu lucro nenhum e esse ano a gente espera uma queda de 5%. Eu acho que fica aí para o ano que vem também, uma dúvida de se vai crescer ou não vai crescer, a gente tem hoje 0% de crescimento para o ano que vem, para 2019, por conta dessas mudanças. Então você tem mais competição, você tem outras empresas vindo no setor, hoje são 13, 14 empresas vis-à-vis a duas empresas, Rede e Cielo, há vários anos atrás, com a abertura do mercado você teve novas entrantes, empresas capitalizadas como a PagSeguro, que se capitalizou, enfim, tem outras empresas tentando aumentar capital na Bolsa, fazendo listagem, então a gente vai ter aí um cenário um pouco mais competitivo nos próximos anos. Então você acha que a resposta no preço da ação vai ser de queda? Sim, se ele reportar esses números que a gente espera aqui, provavelmente vai ser negativo o impacto nas ações. Qual que é a sua recomendação de compra para o papel? A gente tem equal weight ou neutro, mas hoje eu acho que, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso por conta da dinâmica, vamos ver como vai vir o resultado e a gente... Talvez até se reveja essa recomendação, né? Essa recomendação. Tem preço-alvo? Então a gente deixou under review, ou seja, está sob revisão, esperando exatamente esse resultado do segundo trim. Se vier realmente fraco, a gente vai ter que rever esses números. Itaú, o que você tem aí de expectativa no lucro do Itaú, no desempenho do Itaú? Então, Itaú a gente está esperando um lucro bom, forte, né? 6,5 bilhões de reais de lucro por trimestre, está uma alta aí de 6, 7% ano a ano. Na comparação aqui, ano a ano. Mas acho que o mais importante do Itaú é a gestão do capital. Ou eles pagam um dividendo, um dividendo alto, o dividendo do Itaú é mensal, né? Onde pagam maior dividendo ou crescem mais a carteira de crédito e, consequentemente, o lucro. Então, a gente está falando, o ano passado ele pagou 70% do lucro em dividendos, tá? Geralmente as empresas no setor pagam 30%, só para ter uma ideia, né? 30, 40, até 50% nesse ciclo. Mas o Itaú pagou 70%, né? Então, um pagamento bilionário aí de dividendos. Esse ano, se pagar esse mesmo 70%, porque eu acho que vai crescer um pouco menos, você está falando de um dividend yield ou um yield, né? Um retorno sobre seus dividendos em relação ao preço de hoje, em torno de 6,5%. Ou seja, já está rodando aí a Selic, né? A Selic e dividendos você paga menos imposto, né? Você paga só sobre o JCP. Ou seja, você vai estar aí rodando aí já com o retorno da Selic aí, só com os dividendos, fora a apreciação das ações. Então, acho que é um bom investimento, um investimento que ainda cresce o lucro. Esse ano vai crescer um pouco menos. De repente, o ano que vem cresce um pouco mais acelerado, com a economia voltando. Mas eu acho que a empresa está um pouco olhando o cenário político para ver como é que acontece com as eleições, para depois começar a rodar de novo o crédito mais forte. Qual o que é isso? O que você acha que vai acontecer com o papel quando forem divulgados os números? Eu acho que se via com o que a gente tem, de 6,5% ou 6,5%, é um crescimento triatria de 2% e ano anual de 6,7%. Eu acho que o papel reage bem, mas não vai ser uma reação muito, muito forte. Talvez 1% ou 2% seja a reação do mercado em relação a se reportarem exatamente o que a gente tem nos números aqui, né? Recomendação que você tem para ação? Temos um overrate, um buy, uma recomendação de compra. Recomendação de compra. Isso. Com um preço-alvo de 59,2% a gente revisou essa manhã. 59 reais e 20 centavos. Para quando? Para o final desse ano, ou seja, algo em torno de 25% de upside. De alta? De alta. Está aqui até o fim do ano? Isso. Ok. Muito obrigada, viu, Nishio? Muito obrigada a você que está acompanhando aqui a cobertura da temporada de balanços. Marque aí o sininho para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.